Não perca na TV Belas, a segunda edição do Open Internacional Kikuchi Villas Club 2024. Eu vou rapidinho a conversa com o Hernando. Hernando que é paraguaio, Hernando fala espanhol, mas também fala inglês e fala português. Hernando, boa tarde, como é que avalia o jogo, Hernando? Bom, boa tarde mais uma vez, obrigado a audiência pelo espaço. O jogo é muito duro, na verdade, hoje comecei um pouco mais tenso, que agora quem perder vai para casa. Mas estou muito feliz, consegui subir meu nível durante o jogo, comecei de menos a mais. Meu adversário também é muito talentoso, eu acho que ele cansou um pouquinho no segundo set, baixou um pouquinho o nível, mas foi aí que eu consegui tirar a diferença, consegui manter meu nível, a intensidade. Então estou muito feliz com isso, venho trabalhando bastante a preparação física, então agora pensar no próximo jogo já. E por falar em próximo jogo, tem alguma preferência no adversário para o próximo desafio? Não, não, obviamente que eu vou dar uma olhada quem que vai ser, mas o importante aqui é me concentrar no meu nível de tênis, tentar melhorar dia a dia, corrigir os erros e bola para frente que o jogo segue. Então, boa sorte, Hernando. Obrigado, obrigado. A segunda edição do Open Internacional 2024 é um exclusivo, TV Belas. TV Belas, um parceiro emergente do desporto angolano e não só. Você pode ser o próximo. Conheça os nossos serviços.